Fala galerinha do Rio, depois dos nossos vídeos, tentando tirar aqui, né? Quase tudo tirado, mas... O cheiro é muito forte. Quem? Sei lá. Só sei que é japonesa. Bom dia, né? Deixou o duca de Ake Takaro Kokano Choyo e pedido da professora de pintura Zarunos para escolher a melhor, né? Hum, estranho. Parece que eu já vi essa crítica de assantes. Ah, se bem que japonês tem tudo a mesma cara. Se bem que estou confundindo com uma outra japinha por aí. É, pode ser. Mas também, como ela é famosa, posso ter visto em algum programa de TV. E a professora Matilde, não vamos acordá-la? Não. Quer dizer, acho melhor deixar ela dormindo. Do jeito que a professora Matilde é estressada, vai acabar atrapalhando o julgamento da dona crítica, né? Verdade, né? Agora eu quero ver trabalho. Só faltam essas lindas monocelhas. Essas lindas monocelhas. E esse meu lindo olhinho que está cheio de blush. Esse obra vai ser fabuloso. Muito bonita, né? Ai, pintura desperta muitas emoções em Takaro, né? É. Ué, cadê o Koki roto? Essa pintura dele, hein? Ah, o Koki? É. Ele falou que está com uma baita dor de barril. Então ele ainda estava no banheiro fazendo outra obra, né? Meio passar para a próxima obra, né? Que maravilha! Takaro está chocada com estranha. É, gente. Puxa! Que legal! Acho que a gente tem que chamar a diretora para ver essa obra de arte também. Aposto que ela vai ficar muito orgulhosa. Chamar a diretora? Claro que sim. Chama assim. Beleza. Você ficou louco? A diretora vai descobrir tudo e acabar com a gente. Fica fico, Japa. Vai ser engraçado ver a diretora esculhambar a obra de arte do Silvio. E você pode dar uma desculpa e cair fora antes dela chegar, né? Ah, tá. Takaro precisa tirar a água do joelho. E já volta, né? Ela está com sapato aí. Onde está a famosa crítica de arte de quem a Valéria me falou? Ah, ela foi ao banheiro. E a Matilde, onde está? Ah, a professora Matilde está ali tirando uma salequinha. Como é? O que é isso? Só um minuto. E aí, galerinha? Só falta o meu olhinho. Meu olhinho. Eu vou tirar. Um pouquinho. Isso aqui. Eu mando fotos para vocês. Um beijinho. Tchau, tchau.